E aí, DJ! Solta o tamborzão! Não, para, 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 para tudo! É tamborzão com reggaeton, maluco! Mãe, eu só preciso que você se mexa um tiquim Que você dance e você rebole devagarinho Que você me dê na boca só um beijinho Que você me ame e me dê carinho Solta o tamborzão! Se melhorar estraga, essa é minha sina Essa é minha saga, não preciso de excesso Nem de exagero, não dá pra desfrutar se é passageiro Solta o tamborzão! É tipo assim, um pouco de você faz parte de mim Você me dá um pouco, que eu fico louco Vamos curtir a noite, vamos chafar um pouco Solta o tamborzão! 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 Mami, eu só preciso que você se mexa um tiquim Que você dança e você rebole devagarinho Que você me dê na boca só um beijinho Que você me ame e me dê carinho Sou um tiquim, se melhorar estraga Essa é minha sina, essa é minha saga Não preciso de excesso, nem de exagero Não dá pra desfrutar se é passageiro Sou um tiquim, é tipo assim Um pouco de você faz parte de mim Você me dá um pouco que eu fico louco Vamos curtir a noite, vamos tapar o foco Sou um tiquim, 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 tiquim 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 Só, só o tiquim, 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 só, só o tiquim Perreia, bem só, só o tiquim, belitoca, bem só Só o tiquim, beça, bem só, só o tiquim Vem mexendo a cintura, um tiquim, só, só o tiquim, 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 só, só o tiquim Só, só o tiquim, 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 só, só o tiquim A CIDADE NO BRASIL